A Chapecoense e o Criciúma estão na final do Campeonato Catarinense. Nos Campeonatos Carioca e Gaúcho, os campeões já foram conhecidos. Quem traz todas essas informações pra gente é Sérgio Mota. Tá na hora do Esporte News. Olá, boa tarde Luciana, boa tarde você de casa que está assistindo o MCA Notícias. Como você mesmo disse, os destaques de hoje do esporte são os campeonatos regionais que chegam em sua reta final. Você vê o catarinense, a tabela aí com os resultados. Nesse final de semana foram definidos os finalistas para o Campeonato Catarinense 2013. O Criciúma venceu o Havaí por 1 a 0 e a Chapecoense eliminou o Figueirense por 2 a 1. Vamos ver os gols então de Criciúma 1, Havaí 0. Olha aí, confusão logo no começo. Aí teve uma confusão na área. Olha lá o Marquinhos, ó. Ei Marquinhos, foi querer driblar. Aí o zagueiro fez a lambança. Chutou, bateu no tartar e a bola entrou. 1 a 0 para o Criciúma. É meu amigo, Criciúma está na final. A torcida ali fez, ó, lotou o Heriberto Rios. É meu amigo, comemoração do Tigre aí do Vale. 1 a 0 para o Criciúma. Com esse resultado, já está na final contra a Chapecoense. É amigo, quem também jogou em casa e fez o valor do fator foi a Chapecoense. Os gols você vai conferir aí ao meio-dia e 45. Todos os gols aí da Chapecoense, de novo, o do Criciúma, você vai conferir ao meio-dia e 45. Vamos ver a tabela agora, como é que ficou essa final. Olha aí, dia 12, no domingo, o Criciúma, lá no Heriberto Rios, recebe a Chapecoense. E no dia 19, o jogo de volta na Arena Índio Condá. E ainda pelos estaduais, né, já está vendo a tabela aí, ainda pelos estaduais, no Campeonato Gaúcho, o Inter de Porto Alegre já é o campeão por antecipação. Você está vendo a cobrança de pênalti, o Alessandro perdeu o primeiro, ó. O goleirão foi lá e buscou, hein. Mas o time do Inter aí bateu aí todos os pênaltis e fez. O goleiro Muriel foi o herói dessa história. O Inter levou a taça Piratini, que foi o primeiro turno, e a taça Farroupilha, que foi o segundo turno. E assim, de quebra, ganhou o Campeonato Gaúcho. Nem mesmo o pênalti que você viu ali perdido pelo nosso amigo D'Alessandro apagou a grande atuação do Inter de Porto Alegre nesse campeonato. No final, o Muriel assegurou o tricampeonato para o Inter de Porto Alegre. É, meu amigão. Olha o Forlan aí, bateu, fez o dele também. Depois aí a sequência, o Juventude, que era o time que estava jogando contra o Inter, aí perdeu aí. Olha lá, chutou um travessão. O Muriel comemorou muito. E aí você vai ver completinho aí esses lances aí de Inter, de Porto Alegre e Juventude. Afinal, a festa, tudo para você ao meio-dia e quarenta e cinco no programa Esporte News. Aguardo você até lá. Obrigada, Sérgio. Até meio-dia e quarenta e cinco então no Esporte News. Bom, e o domingo por pouco não termina em tragédia para uma advogada de Balneário Camboriú. O ex-namorado dela era por volta das oito e quarenta e cinco da noite quando o ex-namorado dela, de Rafaela, Elis Chus, de 23 anos, foi até o apartamento dela, na rua 1400, para tomar satisfação sobre o término do namoro. Depois de discutirem, Douglas Valtric, de 34 anos, pegou uma faca e começou a dar golpes na ex. Ela conseguiu se livrar dele e se trancar no banheiro. Foi quando ela conseguiu chamar a polícia militar, que ao chegar no local encontrou muito sangue. Douglas tentou se matar, cortando os pulsos. O SAMU foi acionado e os dois foram encaminhados para o Hospital Marieta, em Itajaí. Rafaela teve perfurações em alguns órgãos e segue internada. E a chuva da tarde de ontem fez um caminhoneiro perder o controle do veículo carregado de arroz e tombar no quilômetro 113 da BR-101, no bairro Salseiros, em Itajaí. Dois carros que transitavam no sentido norte da rodovia foram atingidos de raspão pelo caminhão. O acidente deixou parte da carga no chão e, com isso, houve formação de 15 quilômetros de fila. De acordo com o motorista, as rodas da carreta derraparam no asfalto molhado e o caminhão acabou tombando, com 40 toneladas de arroz. O caminhoneiro seguia de Tubarão para o Maranhão, onde entregaria a carga. E dois incêndios movimentaram os bombeiros da região neste domingo. O primeiro foi no bairro Espinheiros, em Itajaí. Um dos galpões de uma fábrica de farinha de peixe foi completamente destruído pelas chamas durante a manhã de ontem. Ninguém ficou ferido. O outro foi por volta do meio-dia, no bairro São Domingos, em Navegantes. Parte do escritório de uma empresa de terraplanagem que fica às margens da BR-470 pegou fogo, mas as chamas foram rapidamente controladas. Segundo informações, a fábrica teria sido arrombada por bandidos que atearam fogo em uma pilha de papel. Ninguém ficou ferido e não há informações sobre os suspeitos. Itajaí amanheceu fria, mas o sol deve predominar no decorrer do dia. A temperatura mínima deve ficar em 14 graus e a máxima nos 21 graus. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Na capital, sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 21. Em Joinville, dia de sol com aumento de nuvens durante a tarde, mas não chove. A mínima prevista é de 14 e a máxima de 22 graus. Em São Joaquim, o frio chega com força. A mínima deve ficar em 5 graus e a máxima prevista é de 12 graus. Em São Francisco do Sul, sol entre nuvens. A mínima é de 15 graus e a máxima deve ficar nos 21. E você vai ver a seguir, governo do estado anuncia investimentos de 6 milhões de reais para navegantes. A prioridade vai ser a reforma da ampliação do hospital. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E ainda hoje aqui no MCA Notícias, como os detentos de Itajaí estão tendo uma oportunidade única e que ainda ajuda na redução dos dias de pena. É um instante só e a gente já volta. Você vê agora imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, na capital. Agora, meio-dia e 27 minutos. Tchau, tchau, tchau.